Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas, juntas somos mais fortes, juntas somos melhores, ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós, podemos ser o que quiser, toda mulher, toda mulher. Considerada ainda em muitos lugares do mundo como ser inferior e submisso aos homens, a mulher ao longo da história busca incessantemente reafirmar sua condição de igual capacidade e independência no meio em que vive. A figura da mulher sempre esteve associada à responsabilidade de zelar pelo ambiente familiar, cuidar da casa, a própria natureza, a mãe terra. Assim como o nosso planeta, a mulher vem sendo tratada com desrespeito e ainda opressão, ao mesmo tempo em que recai sobre ela a responsabilidade da preservação e continuidade da espécie. Em 1974 surgiu na França o termo ecofeminismo, o que o definia como a capacidade das mulheres como impulsoras de uma revolução ecológica, de ocasionar e desenvolver uma nova estrutura relacional de gênero entre os sexos, bem como entre a humanidade e o meio ambiente. Você já ouviu falar em ecofeminismo? Para conversar sobre esse tema, eu recebo Vanessa Lengruber, mestre em direito, advogada, mediadora jurídica e autora do livro Guia Ecofeminista, Mulheres, Direito, Ecologia. Daniela Rosendo, doutora em filosofia, educadora e autora do livro Pioneiro no Brasil, Sensível ao Cuidado, uma perspectiva ética ecofeminista. Olá, primeiramente gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no programa Toda Mulher. Sejam muito bem-vindas, Vanessa e Daniela. Agora, para começar, como que esse termo, por mais que eu tenha falado que surgiu a definição em 1970, ainda é um termo pouco conhecido. Como que o ecofeminismo chegou na vida de vocês? Olá, Marieta, Vanessa e todas as pessoas que nos acompanham. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de conversar sobre esse tema que me toca tanto, né, tão importante presente na minha vida. Eu comecei a trabalhar com essa temática em 2008, por meio da pesquisa. Na época eu já era vegana e estudava, então, sobre ética animal. Eu me graduei em direito, mas depois acabei mudando para filosofia. E, nesse mesmo tempo, eu comecei a participar dos movimentos de direitos humanos, do movimento feminista. E comecei a me interessar mais pelas questões de gênero. E aí eu encontrei um campo, então, que justamente faz essa ligação entre essas diferentes temáticas, que é o ecofeminismo. E aí, com o tempo, eu fui entendendo o que são ecofeminismos, no plural. E desde então, ou seja, desde 2008, venho trabalhando com essa temática e, a partir desse lugar da pesquisa, eu passei a me identificar também como uma ecofeminista animalista. Então, você bem citou, Daniela, ecofeministas, no plural. Aí eu vou perguntar para a Vanessa, que eu li uma citação sua, na sua rede social, dizendo que, nesse momento, a gente correlacionou a destruição, a opressão ou até mesmo a falta de respeito do meio ambiente e a mulher em uma sociedade patriarcal, nesse contexto histórico social da França naquele momento. Você faz uma citação, o motivo ou mesmo as motivações da mulher para que, naquele momento, naquele local, fosse definido o termo ecofeminismo? Oi, gente. Eu agradeço, assim, antes de tudo, agradeço muito o convite, porque eu fiquei muito feliz, assim, muito feliz. Eu acho que a Lerge faz um trabalho muito bacana. O programa é um trabalho muito bacana. Então, é um prazer estar aqui com você, Marieta, e com todo mundo que está assistindo a gente. E com a Daniela também, porque a Daniela também é uma inspiração para mim, naquilo que ela escreve, naquilo que ela fala. Eu conheci, talvez, o termo ecofeminismo, talvez por um acaso, mas não muito por um acaso. Eu digo que tudo que eu sempre fazia ou pensava era voltado para o direito das mulheres, pensando nos direitos humanos, mas também pensando muito sobre os direitos de natureza, sobre o meio ambiente, e reconhecer cada um de nós, assim, cada um de nós, seres humanos, não como alguém que está apartado do mundo natural, né? Mas que também faz parte desse meio ambiente, também faz parte dessa natureza. Então, quando eu encontrei esse nome do ecofeminismo, assim, foi um encontro muito feliz, assim. Foi um encontro feliz, um encontro necessário. Bem, esse termo ecofeminismo surge realmente na França, em 1974, eu chamo ela de Françoise d'Albône, mas é uma leitura portuguesada de um nome francês, né? E surge com ela ali. Mas essa década de 70 e 80 foi uma eclosão em várias partes do mundo de práticas e de teorias que a gente pode associar ao ecofeminismo. A gente vai ter, por exemplo, a Vangari Matai. A Vangari Matai foi uma grande ativista, assim, uma grande personalidade, e por causa dela foi feito o cinturão verde, o movimento do cinturão verde no Kenya. Então, foi uma eclosão em várias partes do mundo dessa abordagem. O ecofeminismo vai trazer para a gente uma forma de ver o mundo. Existem várias, várias formas de enxergar o mundo. Mas, para mim, assim, na minha visão hoje, naquilo que eu acredito, acredito individualmente, também acredito coletivamente, que para a construção de um mundo melhor a gente tem que ficar algumas bases, né? A gente tem que ficar algumas metas, algumas diretrizes que condizem com o momento que a gente está vivendo. E eu acho que a gente sempre viveu, talvez, esse momento de que a gente sempre vive, né? Não sempre foi assim, nem sempre tem que ser. Que as mulheres e a natureza, as mulheres do meio ambiente como um todo, são exploradas e dominadas por uma causa em comum, por um motivo em comum. E que a solução também da liberdade, da emancipação plena, das mulheres e do meio ambiente, de todos esses temas relacionados, vão vir juntos. A solução vai vir juntos. Então, o seu texto de início foi bem interessante nessa leitora, Marieta. Porque é isso mesmo. A gente tem que pensar a nós mesmas e o ambiente que a gente está inserindo. Agora, Daniela, existe a construção de que o feminismo é o antimachismo, né? Ou seja, ainda falta um pouco de conhecimento a ser do que é o feminismo. A gente pode dizer que o ecofeminismo veio apenas para somar ao movimento feminista? De certo modo, sim. É uma outra perspectiva e o ecofeminismo, eu gosto sempre de ressaltar ele nessa pluralidade, porque não é necessariamente uma corrente feminista, né? Nós temos um movimento que, ao longo das décadas, né? Desde o século XIX e aí, ao longo do século XX, vai se constituindo, vai tendo ali as diferentes ondas, né? Que são grandes momentos nos quais um conjunto de reivindicações são feitas a partir de um entendimento do porquê existe a opressão das mulheres dentro da sociedade, das sociedades, né? Mais uma vez, natural patriarcais. Então, tendo em vista essa dominação masculina que ocorre em diferentes sociedades. Então, o ecofeminismo vem junto para somar, então, nessa compreensão, né? De como se dão essas diferentes formas de opressão em relação a mulheres, animais e natureza, para pensar, então, qual é a sociedade que nós queremos, né? O que nós queremos construir, né? O que nós almejamos como sociedade. Então, como a Vanessa bem colocou, a Adobon criou esse termo em 74, mas ela não poderia ser necessariamente considerada uma fundadora do ecofeminismo, porque justamente é algo que acontece naquele período em diferentes regiões do mundo. É como se ela tivesse organizado e definido uma coisa que... um movimento, uma situação que já vinha se formando e acontecendo, talvez de forma inconsciente ou não. Exato, porque aconteceu em muitos lugares, né? do mundo, assim, de maneira diferente, tanto no Norte quanto no Sul global. E os ecofeminismos eu gosto de definir como um conjunto de teorias e práticas que levam em consideração a opressão das mulheres, de outros indivíduos humanos, da natureza e dos animais não humanos também. E ele pode ser associado, então, a partir dessas categorias que nós compreendemos as opressões, mas ele pode estar associado a diferentes feminismos, né? Então, ele pode se associar mais a um feminismo liberal, a um feminismo radical, a um feminismo anticapitalista, e aí a gente vai ter, né, algumas diferentes possibilidades. Então, o ecofeminismo, no meu entendimento, ele se relaciona mais com uma epistemologia, ou seja, com um conjunto de saberes, que vai levar em consideração, então, esse olhar, né, de que diferentes formas de opressão acontecem em razão dos mesmos motivos. E aí a gente pode especificamente nomear aqui, né, o patriarcado como esse sistema, né, de opressão e hierarquização entre homens e mulheres, mas não só, né, entender que existem outros sistemas que coexistem com o patriarcado, e aqui eu nomeio especificamente o sistema capitalista como um sistema político e econômico, e o colonialismo. Então, a partir disso, a gente vai entender, né, como essas diferentes formas de opressão, o que nós chamamos de ismos de dominação, se combinam e se reforçam mutuamente. Então, é por isso que a gente vai ter, né, necessariamente que pensar o ecofeminismo a partir de um outro conjunto de teorias éticas e políticas, para então entender qual é o ecofeminismo que nós estamos desenvolvendo e defendendo, porque ele por si só não tem essa base ética e política, ainda que faça essa crítica aos sistemas, mas é preciso juntar, ou seja, ele é um campo muito interdisciplinar, né, porque ele precisa dialogar com essas diferentes áreas, para então poder formular, né, um projeto ético-político de sociedade. Agora, Vanessa, pegando essas questões levantadas pela Daniela, das diferentes formas de opressão, de diferentes teorias que se unem, né, para gerar uma definição mesmo adaptável que seja, aonde entra a questão da mulher, né, porque se a gente for parar para pensar, muitas campanhas existem em defesa do meio ambiente, existe um mês de prevenção, de atenção ao meio ambiente, por que essa ligação exatamente da mulher com o meio ambiente? Ela talvez é mais afetada, não? Por que o ecofeminismo? Marieta, eu vou responder a sua pergunta, mas antes dela eu vou dialogar um pouquinho com o que a Daniela colocou, porque, realmente, assim, eu, por exemplo, no meu livro, eu estrevo em alguns momentos, usando o plural, ah, eu sou um movimento das ecofeministais, são os ecofeminismos, os feminismos, mas não necessariamente isso é um consenso, isso sempre tem que ser utilizado no plural, porque a gente vive num contexto de uma pós-modernidade, que tenta, talvez, se centrar no nada, e, necessariamente, o ecofeminismo, o feminismo, ainda que venha num singular, precisam pensar as várias interseccionalidades que vão passar por esse corpo mulher, por esse corpo mulher que é a sujeita do ecofeminismo, que é o centro das teorias feministas ecofeministas. Existem divergências de interpretação. Existe gente que vai entender que o ecofeminismo seria uma vertente feminista, que vai surgir lá no comecinho da terceira onda. Eu não entendo assim, eu também entendo que seja uma epistemologia, uma forma de ver o mundo, que vai abraçar a ecologia e o feminismo, porque, necessariamente, as duas coisas, para a gente, têm que estar juntas. Mas existem várias interpretações nisso. Então, quando alguém fala que ou é vertente ou não é, ah, é uma ecologia, uma epistemologia, é o que seja, para mim é mais necessário olhar se essa pessoa vai querer construir algo junto. Se está querendo construir junto, se é possível a gente ter pautas em comum, aí sim, para mim está valendo. E é uma tendência pós-moderna de colocar tudo no plural. Mas, vindo ou não no plural, e às vezes eu não utilizo, é necessário pensar que esse ser mulher vai ser múltiplo. E quando a gente fala de interseccionalidades, é que nesse ser mulher vai passar as questões do sexo, as identificações do gênero, vão passar a classe social, a cor da pele, a nacionalidade, a religião. Vanessa, desculpa te interromper, mas segura aí nesses seus ganchos, nessas suas teorias, e depois a gente volta, e você vai responder a minha pergunta, tá bom? O Toda Mulher vai para o intervalo rapidinho, por isso não sai daí. Eu volto já já com o tema Ecofeminismo. Toda Mulher Tudo The Cure. Tudo The Cure. Música